Olá, meu nome é Andresa, tá bom? E hoje nós vamos para a nossa segunda aula de história para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje o assunto que nós vamos trabalhar é a história da sua família. É um assunto muito legal de trabalhar, tá bom? Vocês podem saber bastante da história da sua família conversando com seus pais, com seus tios, com seus avós. Tem histórias bem legais que eles contam, verdade, quando eles eram crianças, já pensou seu avô criança? Pergunte para ele, ou pergunte para o homem, pergunte para alguém, muitas histórias. Enfim, para iniciar nós temos um poeminha de Evelyn Haney que foi quem escreveu esse poema, que é de mal de bem. A família é como uma árvore que nasce de uma semente. Ela cresce e se espalha pelo coração da gente. Os irmãos às vezes brigam, pai e mãe se desentendem, mas depois todos se ligam das ofensas e se arrependem. E é um poeminha que retrata sobre a questão da família, tá gente? Não é verdade? Enfim, o que é família? Vocês sabem o que é família? Pois é, família é o conjunto de pessoas ligadas entre si, por laços de parentesco ou laços de sentimento. Então, às vezes, nós nascemos do coração da pessoa e fazemos parte dessa família. Às vezes, nós nascemos da barriga da nossa mãe, não é verdade? E fazemos parte também da família. Então, o importante da família é o quê? É a questão da ligação. Nós fazemos parte de uma família a qual nós somos ligados, tanto por sentimentos como por parentesco. Aqui está uma enorme família. Todos se ligados, tá bom? Então, a família, assim como nós, não são sempre iguais. Nós somos iguais, mas não somos iguais, não é verdade? Nós temos a cor dos olhos diferente, o cabelo diferente, o tom da pele diferente, muitas coisas diferentes, não é verdade? Então, nós somos diferentes. Então, assim é a família. Elas apresentam semelhanças e diferenças. E devemos respeitar essa diferença, pois o importante é o amor. Presente em cada uma. É o amor no coração que nos une. Vocês amam o pai de vocês, não é verdade? A mãe de vocês, não é verdade? Amam a pessoa que cuidam de vocês, que botam vocês para dormir. Alimentam a barriguinha de vocês, isso é muito importante. Então, a questão toda da família, o segredo todo da família é a questão do amor, tá bom? Então, amem os papais de vocês, os avós de vocês, os tios de vocês, as pessoas que cercam vocês, que cuidam de vocês no dia a dia, tá bom? Porque eles amam vocês, assim também vão se devem amá-los. E muito amam, hein? Pois é. Então, as diversas famílias, na verdade, aqui nós temos uma família. Pai, mãe e filhos. O pai, a mãe e os dois irmãos. Aqui nós temos uma criancinha e a tia, que a tia que cria, pois é, hein? A mamãe teve que viajar e tudo mais, e aí a tia ficou cuidando da criança. Então, aqui, ele nasceu do quê? Do coração do tia. Então, é ligado por raços sentimentais. E aqui nós temos uma família. A família que nós adotamos. Às vezes, tem muitas crianças, né? Que são adotados, que viram filhos do coração de alguém, que cuidam, que amam muito, amam muito, amam muito, amam muito. Pois é. Então, nós temos vários tipos de família, não é verdade? E nós temos também o orfanato. Que aqui eles são uma grande família. Aqui nós temos crianças e pessoas de vários tipos, de várias cores, de todos os jeitos, que se amam e que vivem muito bem juntinhos. Então, aqui nós temos uma grande família. E aqui nós temos os avós que cuidam da criança, na verdade. E tem aqueles nossos avós que cuidam da gente, que nós crescemos com eles. Isso é, eles também são nossa família, não é verdade? Então, os avós e o menininho. E aí, eles estão jogando videogame. Pois é. Então, nós temos diversos tipos de família. E muitos outros que vocês podem ver no dia a dia de vocês. Tudo é família. O importante é o quê? É o amor e o respeito. Tá bom? Para que a família tenha harmonia, é importante que todos respeitem e cooperem uns com os outros. Na organização da casa, por exemplo, todos podem ajudar a arrumar a cama, guardar as roupas e sapatos nos locais certos. Gostaria de ressaltar, guardar as roupas e sapatos nos locais certos. Ajudem. Enfim, secar a louça e muitas outras pequenas tarefas que vocês podem ajudar. Então, é muito importante cada um ter sua função dentro de casa. Então, nada de vocês serem bagunceiros, hein? Ai, ai, ajudem dentro de casa. É tão simples arrumar a cama, né? Lá. Pois é. Então, muitas vezes, representamos nossa família por árvore genealógica, tá bom? Como é isso? Tem a arvorezinha. E, tá vendo esses quadradinhos aqui, ó? É pra gente identificar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso tia, a nossa tia. E, com isso, essa árvore conta a nossa história. Por exemplo, aqui nós temos, tipo, uma árvore genealógica. Os avós, tá bom? Então, o papai, a mamãe, o meu tio e a tia. Os filhos do tio e da tia são o quê? São seus primos, não é verdade? E o filho de seu papai e sua mãe é você e seus irmãos, entendeu? Então, aqui está contando mais ou menos a história de quem? Dos avós de vocês. Faz parte da família genealógica, tá bom? Então, aqui o avô de vocês tiveram filhos. Então, é importante vocês conhecerem a história de vocês, a história da família de vocês, a história de todos os seus parentes. Por exemplo, tem gente que tem herança de alemães, tem gente que tem herança de africanos, tem gente que tem herança de família de judeus. Então, nós temos uma linhagem genealógica. É importante vocês conhecerem a história de vocês, a origem de vocês, de onde vocês surgiram, a história de sua família, tá bom? Então, lá em casa, com seus pais, sua mãe, seus tios, suas tias, quem estão com vocês, perguntem sua história, né? Perguntem a história dos seus pais, perguntem a história dos seus avós. Isso é muito importante vocês terem conhecimento, tá bom? E até aí mesmo, façam a história genealógica, façam a árvore genealógica de vocês, tá bom? Criem, coloquem foto sua, seu irmão, seu tigo, montem a família de vocês, tá bom? Façam isso, vocês vão gostar bastante. Então, esse é o nosso assunto de hoje, né? A história da nossa família. Toda família tem uma história, descubra qual é a história da sua, tá bom? Isso daqui foi algumas referências que eu utilizei. Da qual é o seu eu gosto mais de história. Até a próxima aula, um beijão, gente.